Com uma taxa de R$ 21,00 você recebe seu celular em 21 minutos aqui da Século XXI. E se não receber, eles mandam um brinde pra você, tá certo, Marcela? É isso aí, 20 minutos tá entregando. É isso, um preço bom em 3 pagamentos. Você compra o seu Ericsson, o seu Nokia e também o Nokia 6120, que é um dos mais procurados aqui na Século XXI, com preço de promoção em 3 pagamentos. De R$ 223,00. Então pode se aproximar do aparelhinho, que tem uma série de funções, tem agenda, tem calculadora, tem game, tem quantas memórias? Olha, 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 199 memórias. Certo, e detalhe, qual é? O detalhe, é o kit completo, não é só aparelho, hein? Kit completo? Por esse preço. Então você viu, né? Agora aqui, ó, você vai conferir também, gente, preço de promoção do Ericsson, pode ser esse Ericsson aqui, o 318? 318, por 3 parcelas de R$ 128,00, também kit completo. 3 parcelas de R$ 128,00, vamos lá, vamos atacar de mais um preço aqui, né? NEC. NEC, o NECMORE. 3 parcelas de R$ 66,00, também com kit completo. 3 parcelas de R$ 66,00, preço especial de promoção aqui na Século XXI. Bom, agora vamos falar da taxa de habilitação que vocês financiam. Esse é o grande detalhe da semana, financiamos a taxa de habilitação em até 10 parcelas. 10 parcelas. Tanto da banda A quanto da banda B. Quer dizer, a pessoa comprando o aparelho aqui, ou então o aparelho com linha, vocês financiam essa taxa. O aparelho com linha, financiamos a taxa de habilitação em até 10 parcelas. Então aproveite, tem muitas vantagens para você conferir aqui na Século XXI, fora o atendimento, que é nota 10 também. Você pode pedir qualquer informação, o pessoal está aí na maior simpatia para te atender, certo? Perfeito. Ah, e a garantia global, não posso esquecer, viu gente? Garantia global, caso o seu aparelho quebre, dê algum defeito, ou então seja roubado, furtado. Ganha um novo na hora. Muito bom. É a troca expressa da Século XXI e a entrega expressa também para você conferir em 21 minutos, com uma taxa pequena de R$ 21,00. E aí, opa, segunda, sábado, das 9h19, domingo até as 16h, Serra Ocorá, 1013, Alto da Lapa, Doutor Zucchi, 1720 Santana. Shopping? Ao lado da Igreja Salete, tá? Tá bom. Shopping sem ter penha, com horário de shopping. Telefone? 0800 55 55 21. Século XXI. Vem correndo. Vem correndo.